Este é o almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. Nascido no Rio de Janeiro em 1889, ele ingressa na Marinha do Brasil em 1906, dando início a uma importante trajetória que mudaria os rumos do desenvolvimento em nosso país. Nos anos 20, como tenente e recém-formado engenheiro geógrafo, Álvaro começa sua carreira de professor. Nesse período, logo após integrar a comitiva que recepcionou Albert Einstein no Brasil, Álvaro Alberto apresentou suas primeiras invenções. Dois tipos de explosivos, visando a independência financeira do Brasil, e uma tinta antivegetativa, que impedia a fixação de organismos no casco dos navios. Nos anos 30 e 40, já como professor titular de Química, no posto de Capitão de Fragata e presidente da Academia Brasileira de Ciências, Álvaro Alberto aprofunda ainda mais seus conhecimentos em pólvoras e explosivos.